Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero pais de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a pureza que eu quero lhe dar Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Amém 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 Amém